É o item de número 7, relativo ao requerimento administrativo interposto pelas empresas Porto Velho Transmissoras de Energia, Sete Lagoas Transmissoras de Energia e Linhas de Transmissão de Montes Claros Limitada, com vistas à nova aplicação do desconto no pagamento base por indisponibilidades e atraso na entrada em operação de funções de transmissão das requerentes. Diretor relator André Pepitoni. Na 13ª Reunião Público Ordinária, que foi realizada em 22 de abril de 2015, a diretoria colegiada decidiu, por maioria, manter os procedimentos fixados na resolução normativa nº 270, de 26 de junho de 2007, para apurar e aplicar descontos por atraso na entrada em operação comercial por indisponibilidade de função de transmissão. E B, a diretoria também decidiu encaminhar os autos à SFE para analisar os pedidos excludentes de responsabilidades apresentados pela Eletronorte, pela Sete Lagoas Transmissora e pela linha de transmissão Montes Claros. Então, a decisão foi materializada no despacho nº 1277, de 22 de abril de 2015, e o voto condutor proferido pelo, então, diretor Reive Barro dos Santos. A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, mediante as notas técnicas nº 84, de 16 de agosto de 2017, e 92 de 2017 também, e a 93, ambas, então, 92 e 93 de 18 de agosto de 2017, analisou os pedidos apresentados pelas interessadas e remeteu os autos à decisão da diretoria colegiada. Em 4 de setembro de 2017, os processos foram distribuídos por sorteio a esta relatoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, para análise por tópicos da regulação aplicável e dos pedidos de reconhecimento de causa excludente de responsabilidade da interessada. Então, regulação aplicável. Observa-se que a resolução normativa 270, de 2017, foi revogada a partir de 1º de julho de 2016, haja vista a publicação da resolução 2729, de 28 de junho de 2016. Não obstante, frisa-se que, à época dos fatos, a resolução normativa 270 estava vigente. Portanto, produzia plenos efeitos, dentre os quais se encontrava a previsão de o ONS aplicar o desconto no pagamento base, nos casos de não atendimento aos prazos contratuais para conclusão de obras concedidas ou autorizadas. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes dispositivos da resolução 270, de 2007, que estavam vigentes na época dos fatos. Quanto à natureza da PVA, destaca-se o seguinte excerto do voto condutor proferido pelo diretor Tiago nos autos do processo nº 4.500.004743.2014.58, que, em primeiro lugar, é preciso que se afaste a alegação do agente de que a PVA se constitui em pena. Esse tema já está pacificado na agência no sentido de que não se trata de pena, mas instituto de natureza distinta, na qual seja, de instrumento contratual para definir a forma de variação da receita a ser oferida pelo concessionário em função da qualidade do serviço efetivamente prestado. Não se procede o argumento dos agentes de que a aplicação concomitante da resolução 63 e da resolução 270 se configura em bis e idem, já que se trata ambas de diferentes instrumentos punitivos aplicados ao mesmo fato. O que escapa a avaliação das recorrentes é que, ainda que ambas as resoluções combinem em impacto financeiro, cada uma tem natureza diversa da outra. A resolução 63 é norma de natureza intrinsecamente penal, tipificadora de condutas infrativas e aplicadora de penas. É evidente que uma norma penal pode ser também um instrumento pedagógico de incentivo a uma determinada conduta, mas apenas reflexamente. Já a resolução 270, por sua vez, é mecanismo de incentivo regulatório que busca estimular a diligência do empreendedor, atuando diretamente na receita do empreendimento. Com essas considerações, entendo que fica descaracterizada qualquer possibilidade de de bis e idem, isso aqui deixando um esclarecimento que foi muito bem colocado naquela ocasião pelo diretor Tiago, sobre a 63 e a 270. Sobre o pedido da linha de transmissão da Montes Claros, então, por meio do contrato de concessão número 3, de 2010, a LTMC recebeu concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica para construir, operar e manter as seguintes instalações de transmissão, cuja operação comercial fora fixada até 12 de julho de 2012. Primeiro circuito da linha de transmissão, 345 KV, entre a subestação Pirapara 2 e a Montes Claros 2, com 162 km de tensão em circuitos simples. Subestação Itabirito, do 2, 500,345 KV, de 560 MVA de transformação. Subestação Padre Fialho, 345, 138 KV, de 150 MVA de transformação. E instalações associadas tanto na subestação Pirapara 2, quanto na Montes Claros 2. A SFE apontou que, de acordo com os termos de liberação emitidos pelo ONS, as instalações de transmissão entraram em operação comercial entre 13 de maio de 2013 e 3 de março de 2015, portanto, com atraso de, no mínimo, 305 dias em relação ao marco fixado no contrato de concessão. A LTMC, por meio de carta de número 18 de 2013, datada de 26 de agosto de 2013, solicitou suspender a aplicação da parcela variável por atraso na entrada em operação comercial na subestação Padre Fialho, argumentando atraso na emissão de declaração de cidade pública, nas licenças ambientais e ainda na aprovação de projeto executivo de Furnas. O pedido de medida cautelar solicitado pela LMTC foi indeferido pelo despacho 1397, de 6 de maio de 2014, nos autos do processo 48, 500, 00, 67, 48, 2013, 34, que foi arquivado pela SFE sem, todavia, decisão quanto ao mérito. Na nota técnica nº 84, de 2017, a SFE informou que, nos autos do processo citado, fiscalizara o cumprimento ao cronograma de obras de instalações concedidas à LTMC, esclarecendo que, por entender que não foram demonstradas causas excludentes da responsabilidade da transmissora pelo atraso de 305 dias identificado, decidiram aplicar multa mediante o auto de infração nº 6, 2017. Então, observa-se que a diretoria colegiada, pelo despacho 2.440, de 10 de agosto de 2017, decidiu não conhecer, por intempestivo, o recurso impetrado contra o AI-6, 2017, razão pela qual a transmissora efetou, em 23 de outubro de 2017, o pagamento da multa. A SFE comunicou ainda que a LMTC não apresentara na carta 18, de 2013, argumentos capazes de alterar o entendimento formado no processo punitivo quanto à responsabilidade da transmissora pelo atraso de uma operação comercial de Padre Fialho, razão pela qual recomendou indeferir o pedido para afastar a aplicação de IPVA. Sobre o pedido do Eletronorte, então, por intermédio do contrato de concessão nº 10, a Porto Velho Transmissora recebeu a concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica para construir, operar e manter as seguintes instalações de transmissão, cuja operação comercial foi fixada até 26 de abril de 2012. E aqui a gente relaciona. Então, registra-se que, como decorrência da anuência e incorporação da PVTE pela EletroSul, e, na sequência, a transferência da concessão da EletroSul para a EletroNorte, o quarto termo aditivo ao contrato de concessão nº 10, 2009, de 30 de junho de 2015, formalizou a assunção dos respectivos direitos e obrigações pela EletroNorte. A SFE apontou que, de acordo com os termos de liberação emitidos pelo ONS, as instalações de transmissão entraram em operação comercial entre 15 de novembro de 2011 e 28 de agosto de 2012. Verifica-se, pois, que parte das instalações entraram antecipadamente em operação comercial e outra parte com atraso de 134 dias em relação ao marco fixado no contrato de concessão. Então, por intermédio de carta nº 60, 2014, de 11 de agosto de 2014, a EletroSul, à época era titular da concessão, requereu que fossem reconhecidas clausas excludentes de sua responsabilidade pelos atrasos na entrada em operação comercial das instalações. Então, mediante a nota técnica 92 de 2017 da SFE, essa superintendência informou que, nos autos do processo citado em tela, fiscalizar o cumprimento ao cronograma de obras das instalações concedidas à EletroNorte, esclareceu que decidiram acatar os argumentos da transmissora e arquivar o termo de notificação nº 101, por entender que o atraso para a emissão da correspondente LI para as instalações definitivas da subestação coletora Porto Velho não ocorreu em decorrência de ações que estivessem sob sua capacidade de gestão e que o restante das instalações teve a implantação concluída no dia 28 de agosto de 2013 para essas obras. Então, a fiscalização ponderou que as conclusões obtidas na fiscalização, que afastaram as penalidades da resolução normativa nº 63, deveriam também ser aplicadas ao caso, haja vista as causas do atraso na entrada em operação comercial das instalações que ensejaram a aplicação da PVA, eram exatamente as mesmas já conhecidas como excludentes pela fiscalização. Assim, recomendou não aplicar a PVA no caso do contrato de concessão nº 10. Sobre o pedido das sete lagoas, então, mediante o contrato de concessão nº 6, as sete lagoas transmissoras de energia recebeu a concessão de serviço público para transmissão de energia elétrica para construir ou operar a subestação sete lagoas. A SFE apontou que, consoante o termo de liberação emitido pelo OMS, a subestação sete lagoas 4 entrara em operação comercial em 3 de junho de 2014, portanto, com atraso de 352 dias em relação ao marco fixado no contrato de concessão e, pela carta nº 25, de 2014, de 29 de junho, a Sete Lagoas solicitou suspender a aplicação da PVA relativa ao contrato de concessão nº 6. Na nota técnica 93, a SFE cientificou que, nos autos do processo citado, fiscalizaram o cumprimento do cronograma das obras da instalação da Sete Lagoas, elucidou que, por julgar que não for demonstrada a causa excludente da responsabilidade da transmissora pelo atraso de 352 dias identificado, decidiram aplicar a multa mediante o auto de infração 36 e a transmissora efetuou, em 25 de maio de 2016, o pagamento da multa. A SFE informou ainda que as Sete Lagoas não apresentaram, na carta 25 de 2014, argumentos capazes de alterar o entendimento formado no processo primitivo quanto à responsabilidade da transmissora pelo atraso da operação comercial da subestação Sete Lagoas 4. E, dessa maneira, julga-se que devem ser acatadas as recomendações apresentadas pela SFE nas notas técnicas 84, 92 e 93, todas de 2017. Confuco nessa análise, considerando que consta o processo 48500-0021-82-2017-03, 21-83-2017-40 e 21-84-2017-94, voto por conhecidos requerimentos administrativos interposto pelas linhas de transmissão Montes Claros, pelas centrais elétricas do Norte do Brasil e pelas Sete Lagoas Transmissoras, e no mérito negar provimento ao pedido da linha de transmissão Montes Claros e manter a aplicação da PVA na entrada e operação da subestação Padre Fealho, do contrato de concessão 3-2010, negar provimento ao pedido das Sete Lagoas e manter a aplicação da PVA na entrada e operação da subestação Sete Lagoas 4, contrato de concessão número 6-2011, e dar provimento ao pedido das centrais elétricas do Norte do Brasil e cancelar a aplicação da PVA na entrada e operação das instalações de transmissão do contrato de concessão número 10-2009, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecidos requerimentos administrativos interposto pela linha de transmissão de Montes Claros, limitada, pelas centrais elétricas do Norte do Brasil, do Norte, e pela Sete Lagoas Transmissoras de Energia, limitada. E, no mérito, negar provimento ao pedido da linha de transmissão de Montes Claros, limitada, e manter a aplicação da parcela variável pelo atraso PVA na entrada e operação da subestação Pagre Fialho do contrato de concessão 3-2010-ANEL. B, negar provimento ao pedido da Sete Lagoas Transmissoras de Energia Limitada e manter a aplicação da parcela variável pelo atraso PVA na entrada e operação da subestação Sete Lagoas 4 do contrato de concessão 6-2011-ANEL. E, se dar provimento ao pedido da Eletronorte e cancelar a aplicação da PVA na entrada e operação das instalações de transmissão do contrato de concessão 10-2009-ANEL. Próximo.